O meu contato com os Toca-Refar advém do trabalho que eu faço na Câmara Municipal do Seixal já há muitos anos. Praticamente desde que o Toca-Refar veio para o Seixal que eu acompanho o projeto. Os altos e os baixos. As grandes massas de jovens que passaram pela Toca-Refar até depois do incêndio e aquele problema grande que não vos deitou abaixo, o que é extraordinário. Mas o Toca-Refar me interessa do ponto de vista da intervenção que tem junto dos nossos alunos nas escolas. E o feedback que eu tenho em relação a isso vem dos professores, desses alunos. E de facto é um projeto que integra, é um projeto que levanta a autoestima dos alunos. Aqueles alunos que são os irrequietos, os que não são valorizados, os que têm menor aproveitamento, quando integram o Toca-Refar, o feedback que os professores têm a esse respeito é que de facto se opera uma transformação. E essa transformação é positiva. Eu não conhecia o projeto, foi a primeira vez que tive conhecimento do projeto Toca-Refar. E portanto fiquei rendida ao projeto. Correu muito bem, da primeira vez correu muito bem, tal como está a correr agora. É um projeto, nas avaliações que já fizemos no final, já disse que participarei, sempre que o projeto me bater à porta, participarei. E é para continuar. Correu bem porque as crianças mostraram muito entusiasmo. A equipa que vai às escolas, estão muito bem organizados, são pessoas muito competentes na área, que sabem exatamente o que estão a fazer, têm formação nessa área. Até o próprio projeto, a forma como a atividade se desenvolve, os objetivos, acho que são muito bem atingidos. E portanto isso são tudo mais valias que depois na nossa vida escolar, no dia-a-dia, também se reflete. Depois o projeto acaba por ser muito pouco tempo. É só uma vez por semana, são só dois anos. Se calhar se fosse um projeto que viesse logo desde o primeiro ano, ou mais dias na semana, os resultados seriam provavelmente outros. Do ponto de vista pedagógico, dos professores que trabalham com os alunos, acho que é muito correto. Eles conseguem mobilizar os alunos para o objetivo que têm. E as aulas correm sempre muito bem, porque depois as crianças também estão muito motivadas e muito entusiasmadas, porque é uma atividade diferente daquilo que normalmente fazem na escola e na sala de aula. Até acho que o projeto devia abranger mais escolas e mais turmas. E não ser só no terceiro e quarto ano, devia ser logo. Já trabalhei com três turmas distintas e se calhar trabalho, conheço o projeto Toca a Refar, se calhar há seis anos. O primeiro ano que trabalhei com os Toca a Refar foi no agrupamento de escolas do Valda à Moreira e gostei bastante do projeto. Tinha uma turma de quarto ano, na altura, já há uns aninhos, e achei que foi um projeto bastante pertinente, em termos pedagógicos, em termos gerais de aproveitamento. Porque, para além de trabalharmos a parte de educação musical do currículo, que nós temos que trabalhar, mas é lógico que sendo trabalhado com o projeto do Toca a Refar é trabalhado de uma forma, segundo o meu ponto de vista, mais pertinente e objetiva. E, para além disso, na altura agradou-me bastante, porque mesmo os meninos que eu tinha com necessidades educativas especiais puderam desenvolver o projeto de forma fantástica. Eles conseguiram se integrar, mesmo tendo as limitações. E era um projeto que, em termos de pedagógicos, em termos de regras, em termos de postura, em termos de funcionamento como um grupo de interajuda, ajudou em todos os aspectos. Foi muito bom. A partir daí, sempre que eu tinha a oportunidade, em cada agrupamento, de me poder inscrever, acabei por me inscrever sempre, por isso já trabalhei em três agrupamentos diferentes com o Toca a Refar. Eu tinha trabalhado apenas com o professor Flávio até este ano. Este ano é o primeiro ano que trabalho com o professor Guilherme. Mas o professor Flávio e o professor Guilherme, eu já vi que trabalham segundo as mesmas metodologias, são pessoas que, e tem que ser para esta organização, são muito exigentes em termos de regras, em termos de... desde o início, desde ir buscar os bombos, alinhamentos. E para meninos que tenham alguns problemas de comportamento ou falta de atenção, concentração, eu acho que acaba por ser muito bom. Porque, como eles gostam tanto do projeto, eles adoram fazer e adoram tocar, adoram participar no projeto, eles acabam por melhorar o tempo de atenção, por melhorar o tempo de concentração, acaba por os ajudar também nesse aspecto. Eu este ano tenho três meninos com necessidades educativas especiais a fazer o projeto. Uma das meninas, inclusive, é com motismo seletivo. É uma menina que dentro da sala, dentro da escola, não fala com nenhum adulto. Há muitas atividades que ela se recusa a fazer. E no projeto Toca a Refar, este ano, estou encantada, porque ela está a conseguir fazer o projeto e está a gostar e está a corresponder. Mesmo para as crianças que, de alguma forma, algumas atividades acabam por não fazer, no Toca a Refar isso não acontece. Eu, este ano, tenho três meninos com necessidades educativas especiais. Um dos meninos, uma problemática bastante grave que não... E no projeto Toca a Refar eles conseguem fazer as atividades e conseguem participar ativamente no projeto, o que é muito bom. É muito bom para a turma. Este ano, por exemplo, a minha turma também é maioritariamente constituída por meninos, por rapazes. Tenho alguns meninos repetentes, tenho um grupo que, em termos de regras, é bastante exigente. Temos que estar constantemente, porque é um grupo que não é fácil em termos de regras. E no Toca a Refar eles conseguem estar atentos, conseguem fazer aula e isso, de alguma forma, acaba por depois virem para a sala mais calmos e podermos trabalhar. Acaba por ser muito, muito bom. E eles adoram, eles adoram o projeto. É uma pena, segundo o meu ponto de vista, que já é bom, mas é uma pena que não consiga abranger mais turmas, porque eu tenho a certeza que quase todas as colegas, ou diria 99% das colegas, gostaria de ter o projeto dentro das suas turmas, com os seus alunos. Todas as aulas. Acabávamos por ter uma conversa sobre o decorrer das aulas e eu acabava por lhe transmitir algumas preocupações relativamente a alguns meninos. E quando as coisas corriam menos bem, o professor Flávio acabava por me dizer, e este ano com o professor Guilherme também, antes de iniciarmos a primeira aula, eu fiz uma caracterização geral do grupo, destacando aqueles meninos que, de alguma forma, me preocupavam mais. E há sempre uma articulação. Eu, com o professor Flávio, conversava ao final de todas as aulas. Aliás, houve um ano que eu fiz o projeto com os meus alunos. Eu participei com os meus alunos, fiz as aulas com eles e adorei. No último grupo, que foi na Escola da Fonda Prata, acabei por fazer, por integrar o grupo dos meninos e gostei muito. Nesse ano, eu estava sempre, fazia as aulas exatamente como os meus alunos. Tinha uma turma também de quarto ano e fiz as aulas integralmente como os meus alunos. E todas as aulas, acabava por conversar com um bocadinho como tinha ocorrido a aula, os meninos, sobretudo aqueles meninos que, de alguma forma, me preocupavam mais. Os meninos com necessidades educativas especiais, os meninos que tinham dificuldades de comportamento, que têm um período de concentração reduzido. E acabava por haver sempre uma troca de informações. E isso, no decorrer das aulas, acaba por ser muito benéfico. Há sempre uma apresentação agora, no final do ano, que os pais assistem. E os pais ficam bastante agradados com o projeto. Eu acho que nunca houve nenhum encarregado de educação que tenha dito que não gostava do projeto. Ou que, de alguma forma, não era vantajoso para o seu educando. Por isso, eu acho que o projeto, segundo o meu ponto de vista, só tem aspectos positivos. É muito bom. Muito bom. Eu, enquanto professora, sempre que tiver a oportunidade, vou inscrever e vou tentar integrar o projeto, porque gosto bastante. Acho que é muito bom para os meninos. Muito bom. Tenho alguns alunos que eu sei que continuaram nas oficinas do Tocarrofar. Ainda há dias, na reportagem que passou na comunicação social, reconheci alunas da Fonte da Prata, que foram minhas alunas, que continuam no projeto. Também assisti a várias apresentações do Tocarrofar e é sempre gratificante ver a superação das crianças, que às vezes parecem estar distraídas, parecem não estar a ligar muito, mas depois, quando estão no Tocarrofar, quando assimilam a importância daquele momento, eles dão o triplo daquilo que costumam dar. Isso é extraordinário em miúdos de 8 ou 9 anos. Nós vemos que eles, naquela idade, já têm a consciência de que se podem superar e superam-se mesmo. Isso até me comove, porque são crianças, não é? E este projeto, ao operar este tipo de transformações, só pode ser positivo, como é óbvio. É claro que nós gostaríamos que o Tocarrofar chegasse a muito mais alunos, não é? Se bem que também têm consciência que nem todos estão preparados para receber este tipo de projetos. Este, como outros projetos, tem que ter um conjunto de condições para que dê resultado. Portanto, não faz sentido levarmos um projeto para uma escola que não está minimamente organizada para o receber, onde os docentes não estão disponíveis para o receber e onde não há uma valorização de ter o Tocarrofar naquela escola. Isso é muito importante também. Eu acho que a questão de o Tocarrofar ser um projeto urbano é interessante, porque dá a conhecer a uma zona onde não há tradição de bombos. Portanto, a tradição de bombos é mais para o centro do país, centro-norte do país. Chama a atenção para esse património que nós temos e que é muito nosso e que há que valorizar, não é? Numa altura em que se procura valorizar atividades que podem estar em extinção, atribuindo-vos o selo da Unesco, de património imaterial da humanidade da Unesco, acho que é extremamente positivo. Acho que o Tocarrofar, não obstante ser, ter caráter urbano, fez o seu percurso e ao chamar a atenção para este tipo de atividade tradicional que é tão nossa, tão portuguesa e que está localizada num certo território nacional, nós somos um país tão pequeno, não é? Que, ao fim e ao cabo, trazer para Lisboa, porque nós somos da área metropolitana de Lisboa, trazer esse tipo de conhecimento cultural é importante. Mas é interessante chamar a atenção das nossas crianças e jovens que eles estão associados a uma associação, não é? A um projeto que está a tentar trazer para a frente as nossas tradições e valorizar essas tradições. Eu acho que, ao fim destes anos de percurso, encontrar este objetivo no Tocarrofar valoriza, dá-lhes um estatuto diferente, não é? Valoriza o projeto e valoriza a nossa cultura. Ao fim e ao cabo, os Tocarrofar são recentes, tendo em conta a tradição do bombo lá da beira, não é? É recente, mas está a fazer o seu percurso e está a fazer a sua história ao ir buscar essas tradições e trazê-las para a frente. Eu acho isso extremamente positivo.